Deus se senta no trono do seu coração, em sua sala de controle, controlando suas emoções e controlando seus poderes, controlando suas concepções e fazendo-te um com Ele. Em companheirismo e em amor, e Deus o enche de amor, Ele o enche de poder, Ele o enche do Espírito. Ele o enche da sua própria natureza divina e muda sua natureza carnal para a natureza dEle. Então, nisso, você se torna uma nova criação em Cristo.